Olha, bicho! Olha a vinheta! Tá muito bonito realmente, agora eu vou passar pro nosso amigo Otávio, que realmente tá com um quadro muito bonito. Ele tem uma coisa muito bonita pra mostrar pra vocês. Ok, provavelmente isso aqui é uma loucura. Nessa hora, no canto do salão, reuniu um pessoal interessante, umas bonecas maravilhosas. Tem até aqui, você é uma cantora. Exatamente, sou uma cantora e estou muito feliz por estar aqui cantando com o povo. E pela coroação da minha amiga Lady Francisco como rainha dos atritos. Ok, você, Jebaldo, eu já falei com você, você ainda tá animadíssimo. Oi? Você ainda está animadíssimo. Não, tô triste. Ah, claro, vou ficar até de manhã, curtir o carnaval, né? Agora eu vou falar com uma boneca de São Paulo. Você é de São Paulo, você é de São Paulo, não é? Não. O que você faz lá? Eu represento o estado de São Paulo, sou amigo gay de São Paulo. Ok, agora... Vamos ver se vocês alivinham. Quem que é essa pantera aqui? Olha só o jeitão dela. Tudo bem com você? Tudo bem, querido, e você? Você tem feito muito filme? Não, ultimamente eu parei de gravar, mas agora eu estou no Brasil, passando carnaval. Aliás, você tá com uma pronúncia perfeita, né? Claro, eu sei falar o português perfeitamente. Eu já aprendi tantas vezes de vir ao Brasil. Agora, quando é que você... Você não quer cantar um pouquinho do New York, New York, aqui pra gente? New York, New York, que vai, querido. Ok, bolão, você sentiu que quadro que você tem aqui? Aliás, é um quarteto. Aliás, eu fiz um apelido no pessoal. Mimi, cocó, ranheta e tizio. Eu vou dar dois e um panteio. Pega a dor.